A Gabriela Ravasco traz a programação especial de aniversário da cidade. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde para você que acompanha o Notícias da Redação. É isso mesmo, amanhã Itajei completa 153 anos, mas as comemorações já iniciaram durante a semana e vão até domingo. O clima por aqui é de festa. Nós vamos conversar o que já aconteceu. Boa tarde, secretário. Muito boa tarde. Realmente, Itajei comemora 153 anos. Muitas ações que a Prefeitura de Itajei, o município de Itajei, desenvolveu ao longo dessa semana, já desde a sexta passada, com o lançamento da internet social na última segunda-feira, a inauguração de duas praças esportivas com iluminação noturna. Tivemos também inaugurações de creches, escolas e também de um posto de saúde. Tudo isso para marcar os 153 anos de Itajei, que amanhã completa, faz esse aniversário e a população toda é convidada a participar das ações do município. O secretário explica para a gente, o que os moradores podem esperar, o que vem por aí até domingo? Até domingo a gente tem muitas atividades. O ponto-chave será amanhã, com a inauguração aqui do Mercado Público, uma obra muito aguardada, as obras de restauro, a entrega das obras de restauro do Mercado Público, que já foi o principal ponto de encontro de Itajei no século passado e agora volta a receber o público com uma nova formulação, com um novo formato. E também hoje, às 16 horas, o corte do bolo, que marca a passagem simbólica do aniversário de Itajei, onde toda a população está convidada a prestigiar e a saborear o bolo que marca os 153 anos de Itajei. Será no Parque Alessandro Vaz, na confluência dos dois maiores bairros de Itajei, São Vicente e São João. E esse bolo comemorativo aos 153 anos será hoje, às 16 horas, a população também está convidada a participar. Secretário, mas explica para a gente, esse ano o corte do bolo tem um diferencial. Qual que é esse diferencial? É, diferente das edições passadas, vai ter um bolo simbólico de 5 metros e a população vai servir já num recipiente, né? Vai receber já o bolo numa caixinha, já com adesivo comemorativo aos 153 anos. E além de apreciar o bolo no local, também vai poder levar essa caixinha já com o bolo para casa, para os seus familiares. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas informações. Sibeli, então só relembrando o que deve acontecer por aqui, hoje à tarde tem oficinas, tem disposição, tem palestras musicais na Praça 1º de Maio. Às 4 horas da tarde, como ele já disse, tem o corte do bolo e amanhã também tem exposições, também tem oficinas, também na Praça 1º de Maio. Aqui o mercado público vai ser inaugurado amanhã e às 7 horas da noite tem um show com o Jair Rodrigues. No domingo a programação se encerra, às 5 horas da tarde tem um recital e a entrega dos certificados de todos que já participaram das exposições, das palestras. Voltamos com vocês. Legal, obrigada, Gabriela, pelas informações. Obrigada. Obrigada.